Rio Grande Rio Grande, Porto Alegre, capital gaúcha, onde a indústria conversou sem pande E no futebol Grêmio Internacional, são times que orgulham o meu Rio Grande Ai, Rio Grande, dos verdes campos no céu tão azul Ai, terra gaúcha, o meu querido Rio Grande do Sul Rio Grande, de campos, serras e coxilhas, cidades e praias e um povo gentil E sempre unido aos outros estados, és o guardião do sul do Brasil Ai, Rio Grande, dos verdes campos no céu tão azul Ai, terra gaúcha, o meu querido Rio Grande do Sul Alegre, o meu querido Rio Grande do Sul